Ele vai ganhar! A Ebecaia choria! Aleluia! Abra Calabachoria, Abra Calabachoria! Aramandulica, Abra Calabachoria! A Ebecaia, Mandele, Rafaia! Te mandei, eu vai! Deus tá mandando ir nessa tarde! Se tá fazendo, continua fazendo! Se não tá fazendo, faça! Aleluia! Porque a vitória vem do Senhor para a tua vida! Aleluia! E Deus escolheu quem? Gideão! O menor da família! O pequeno! Deus escolhe as coisas pequenas e vios neste mundo! Para confundir as grandes! Aleluia! E Deus te escolheu! Porque tu é pequena! Porque tu é pequeno! Porque o que vai manifestar na tua vida é a glória dele! E a glória dele é grande! E o poder dele é grande! E a unção dele é grande! E a vitória que ele tem para a tua vida é grande! A arraba cheia! A arraba cheia! A arraba cheia! Sai da frente, diabo! Porque o Senhor tá na frente! Jesus de Nazaré tá na frente! E quando ele tá na frente, tem vitória! Tem milagre! Tem cura! Tem porta aberta! Tem providência divina! Tem! Tem! Porque ele tá na frente! Ele tá na frente! Ele tá na frente! Ele tá na frente! A Bracá mandará na chuva! Dizinho tinha que fazer a parte dele! Ele tinha que se levantar! De onde ele estava! E fazer o sacrifício a Deus! E fazer a sua parte! Porque o resto Deus ia fazer! Deus deu prova pra ele que era com ele! Então ele se levantou!